Olá, um saludo para todos. Meu nome é Guainahuaira Javier Rojas e estou gravando este vídeo um pouco para explicar sobre a oficina que tendremos o dia domingo, domingo 6 de fevereiro, na localidade de Olara Arco-Íris. Agradecendo muito por sua abertura para poder recebernos e compartilhar um pouco dos conhecimentos andinos. Eu sou natural do Peru, da cidade de Lima e durante muitos anos estudo estudando e também praticando as tradições do povo andino, que em diferentes partes do Peru ainda sigue muito viva, muito presente e também temos os lugares ancestrais, onde sempre podemos acudir e sentir a presença, a energia desta sabedoria ancestral, que estuvo sempre muito conectada com os elementos da natureza. Estuvo basado todo o conhecimento, a sabedoria está basada na observação da natureza. Então, nesta oficina vamos a conversar sobre isso, vamos a refletir juntos, a observar assim algumas coisas, também com nós mesmos, como esses elementos se vinculam com nós mesmos, com nossa história, com nossas famílias, com nossos lugares de origem. E vamos a sentir, a sentir assim essa reflexão, sentir essa vibração, que é algo que está vivo. Por isso falamos de uma cosmovisão e uma cosmovivencia, que é como aplicamos tudo isso em nosso dia a dia, como nos relacionamos com a vida, com o universo, com o cosmos. Então, vamos a ver um pouco, falar um pouco sobre o que é a complementariedade, que é a paridade no equilíbrio, entendendo que as forças opostas não entram em conflito, mas que complementam, geram o movimento da vida. E isso nós vemos assim tanto nos nossos corpos, entre o homem e a mulher, os elementos da natureza, o sol, a luna, o água, a terra, o fogo, o dia, a noite. Então, se pode manifestar de muitas maneiras e também de formas variadas. O que falamos é um conhecimento arquetípico, mas isso não significa que seja algo absoluto. Em nossa cosmovisão, não existem as verdades absolutas. A verdade é algo que sempre estamos componendo, de que se compõe de a opinião, o conhecimento de cada uma das partes, e quando se chega a um consenso, um consenso natural. Então, isso é parte do espírito também de nossa cosmovisão, o que é a colectividade, puesto que consideramos que transcendemos através do coletivo. O individual nos fortalece, nos ajuda a encontrar a nossa causa e a nossa identidade, e a reconhecer a nos outros, no que também está fora. Mas nossa transcendência é através do coletivo, pois são nossos filhos, nossos filhos, nossos netos, as futuras generações que vão heredar o que nós pudimos fazer enquanto vivimos. Então, essa é a nossa transcendência, em conexão com a terra, que não está separada do espiritual, a matéria e o espiritual. Então, como vamos integrá-lo em nossa mente, como vamos integrá-lo em nosso sentir? De esse janante, desdoblando, aparecem os quatro elementos, as quatro direções que estão também na chacana, que é este símbolo. Mas não é o único significado que posee este símbolo, mas que é um símbolo muito complexo. É como um mapa que começa de a união do círculo e do quadrado. E o quadrado o conhecieron através da observação do Cruzeiro do Sul, da constelação do Cruzeiro do Sul. Aí é quando se dieron conta, tomaram conta, que a terra se alineava com esta em diferentes períodos e que, em um momento, marcava os pontos cardinales. É assim como eles também pudieron conhecer o eje da terra e os valores matemáticos complexos. Tudo isso foi manifestado na arquitetura, também através da tradição oral, através da ritualidade, o arte, a dança, a música, pois que dessa maneira se ia mantém como algo vivo, algo que poderíamos recuperar. E estamos nesse momento, recuperando essa memória a qual podemos aceder através do estúdio, do contato com os maestros, as maestras, e também através do contato mesmo com a natureza. Então, também vamos poder refletir um pouco, sentir nossos lugares de origem, como nos conectamos com eles desde nosso nascimento, desde que éramos crianças, tanto as montanhas, o água, os ríos, o que, de alguma forma, nos identificou e nos identifica com nossa alma, com nossa causa, e o que temos venido a manifestar nesta vida, nesta planeta, nesta Pachamama. Então, é um pouco o que vamos a compartilhar na oficina da Cosmovisão, também sobre os três mundos, que são os níveis de energia, como estão sempre em interação, desde nosso sentir, nosso fazer, e nosso pensar também. Então, como essas dimensões interactúam constantemente, e como mantenemos o equilíbrio entre essas dimensões, a boa comunicação, a Aini, ou a reciprocidade, para poder permanecer no bom, viver, o bem viver, o bem viver bem, que é a lo que aspiramos com nossa filosofia, com nossa cosmovisão. O bem viver para todas as espécies, não só para o ser humano, sino para todas as espécies da natureza, onde nós estamos incluídos e, porém, protegidos e plenos. Muita gratidão. Aini, graças, gratidão.